Música Prefeito Rogério, graças a Deus mais um evento para ficar na história de ângulo, né? Graças a Deus, né? Agradecer realmente a Deus por mais esse momento histórico em nosso município Agradecer aqui aos nossos deputados estaduais, o doutor Batista, o Romanelli, aos nossos deputados federais O Alex Canziano e o Edmar Arruda que esteve aqui junto com a gente Enfim, a toda a nossa população por ter acreditado em nosso trabalho Estamos aí caminhando para o segundo ano do nosso mandato Já cumprimos grande parte dos nossos compromissos de campanha com a nossa população E esperamos em 2018 fazer muito mais para a nossa população A gente está vendo um caminhão novo aí, carros novos, isso aí vem tudo ajudar, né? Vem tudo ajudar, né? São emendas do deputado estadual doutor Batista que nos trouxe aí um caminhão coletor Romanelli nos trouxe veículos, né? E a obra de pavimentação de um milhão de reais Que isso daí vai ficar para a história, né? E agradecer também a você, Charrete Que sempre esteja, estar junto com a gente aí, cobrindo nos danos de cobertura, né? Um programa de grande audiência aí Meu muito obrigado mais uma vez por estar em Angola Doutor Batista, deputado estadual, uma alegria muito grande, né? A gente sabe que vem ajudar todo o povoado de Angola e região, né? E satisfação muito grande, né? Olha aí, a satisfação é toda minha, a gente saber que está ajudando os seres humanos O trabalho que nós estamos fazendo aqui em Angola, junto com o prefeito Rogério, junto com o pano, junto com todos os vereadores Ajudando essa comunidade tão carente, que precisa tanto Haja vista, quando eu consegui agora esse um milhão em financiamento para asfaltar Teve famílias que ficavam chorando de felicidade Mais de 26 anos pisando na lama, no barro Você imagine? Agora vai asfaltar em frente da sua casinha Que felicidade! E mais esse caminhão que vocês estão vendo aqui, ó Um caminhão de 290 mil reais de reciclagem Para ter uma saúde perfeita aqui em Angola Porque nós trabalhamos sempre pensando em saúde, em qualidade de vida E a população de Angola merece Vocês merecem, vocês são de Deus Vocês são temente a Deus E tem todo o nosso carinho, todo o nosso amor Deputado, muita sorte e sucesso A gente sabe que o seu trabalho é corrido, né? Eu tenho que agradecer muito, trabalho muito ruim Já estou voltando direto para o hospital E nós não faríamos tudo isso aqui se não fosse com a ajuda do governo do estado E o governo do estado tem nos ajudado muito E nós estamos ajudando o prefeito de toda a comunidade de Angola Um abraço a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês